Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre minerais raros, como que isso acaba movimentando muito os planejamentos de vários países, como que isso afeta também a indústria de vários países, e como que estão distribuídos alguns desses minerais raros no mundo. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado, é um prazer ter vocês aqui. Se gostarem do canal, se inscrevam. E para vocês que já assistem sempre, muito obrigado pela audiência. Bom, os minerais raros são utilizados em uma variedade muito grande de indústrias no mundo inteiro. Nós temos usos desses minerais na indústria eletrônica, na indústria de aviação, na indústria também aeroespacial, que acaba sendo muito importante, também na indústria de automotiva e defesa. Agora, esses minerais raros, eles obviamente, como o nome já indica, eles são mais difíceis de serem minerados, de serem encontrados, e ao mesmo tempo, eles também estão distribuídos em poucas partes do mundo. Isso acabou sendo uma parte central das tensões entre Estados Unidos e China, porque aquele país que tem um acesso melhor, mais constante, a uma grande produção de vários desses minérios, eles acabam, obviamente, tendo mais ingredientes para as produções tecnológicas e científicas, e também de outras áreas da indústria no qual eles estão trabalhando sistematicamente. Então, o acesso a essas minas, o controle a essas minas, não só em seus países, mas no mundo inteiro, acaba sendo de brutal importância para a manutenção do maquinário econômico, industrial, principalmente de China e dos Estados Unidos. Um dos pontos que sempre são levantados nas disputas e nas análises que fazem aqui em Washington, em Pequim também, sobre as tensões entre os dois países, é relacionado a qual dos dois países tem melhores acessos a essas minas no mundo. Naturalmente, os Estados Unidos têm enormes reservas, assim como a China, mas isso não quer dizer que todas essas reservas, elas sejam suficientes para atender toda a demanda das indústrias locais. Então, existe uma espécie de corrida e disputa em várias áreas do mundo para ver qual dos dois países consegue conquistar o maior número de minas para, assim, poder ter a maior quantidade de ingredientes que abasteçam as suas indústrias. Por exemplo, para vocês terem uma ideia da vantagem que a China tem nesse setor, a China, ela produz anualmente aproximadamente 132 mil toneladas de minerais raros. Isso corresponde a, basicamente, 62% de tudo que é produzido no mundo. Os Estados Unidos vêm em segundo lugar com 26 mil toneladas, representando aproximadamente 12% de toda a produção mundial. Então, isso dá uma vantagem em determinadas indústrias para que a China tenha mais ingredientes a um preço mais baixo para poder alimentar as indústrias de defesa, de computação, de eletrônica, etc. Burma, ou Mianmar, dependendo do nome que nós formos usar, ela vem em terceiro lugar com 22%, com 10% dessas reservas, 22 mil toneladas, e muitas das minas em Burma, elas já estão sob controle chinês, assim como várias minas menores em partes do mundo. A Austrália, ela também é um produtor importante de minerais raros, assim como a Índia. Então, dentro desse mapa, além daquela produção já doméstica, existe essa busca, como eu comentei, por minerais de outros países também. Agora, muito se fala sobre o lítio, o cobalto, que são dois minerais essenciais para a fabricação de baterias. E as baterias, como vocês sabem, elas são absolutamente críticas para a produção de veículos elétricos e também de todas aquelas outras áreas da indústria que visa a transformação da indústria energética para uma indústria limpa, ou seja, de painéis solares e de turbinas eólicas. Agora, o lítio e o cobalto, eles não são tecnicamente considerados um mineral raro, por mais que muitas vezes não seja fácil minerar esses dois elementos. O lítio, ele tem uma concentração muito grande na Bolívia e na Argentina, e a China, ela já conseguiu se antecipar aos Estados Unidos, já vem negociando com esses dois países a exploração de várias minas nesses dois países para ter acesso ao lítio. O lítio é especialmente importante por conta da aplicabilidade desse mineral na bateria, nas baterias de lítio, que abastecem celulares, computadores, entre outras coisas, e que isso acaba sendo extremamente importante para alimentar toda a cadeia de produção eletrônica. Então, o papel da Bolívia e da Argentina, que muitas vezes não são levados em consideração, que não vemos muitas notícias sobre isso, mas eles são países absolutamente estratégicos dentro dessa cadeia de produção de minerais que compõem a fabricação de elementos-chave para a indústria em vários setores diferentes. O mesmo vale para o níquel, que também é utilizado em turbinas eólicas, também é utilizado em baterias, onde uma concentração muito grande de minas de níquel se encontram hoje na Indonésia. Então, a China, ela também vem se aproximando cada vez mais do governo indonésio, ela já detém várias minas no país para garantir a produção, pelo menos uma grande parte da produção de níquel que existe na Indonésia para abastecer a sua indústria local. Um ponto emblemático também é o papel do cobalto. O cobalto, ele tem também utilidades variadas, também utilizado em baterias, e uma das maiores reservas do mundo se encontra no Congo. Então, por conta disso, já há bastante tempo, há mais ou menos uns 10 a 15 anos, a relação entre o governo chinês e o governo da República Democrática do Congo, ela acaba sendo muito próxima, com várias linhas de financiamento, várias ofertas de crédito e também, obviamente, a presença de várias empresas de mineração chinesas no país por conta do cobalto. A dependência que a China tem no Congo é muito, muito grande, muito mais do que muita gente imagina, e isso fez com que a China, ela também montasse uma estratégia para que o Congo tivesse uma dependência muito grande na China em termos de fluxos de capital. O que acontece? 60% de todo o cobalto que é utilizado hoje na China em diversas indústrias vêm do Congo. Então, para isso, o desenvolvimento, não só da indústria em si, mas de todo o processo de escoamento para poder entrar, sair pelo Oceano Índico e chegar até a China, ou via o Paquistão, ou via o Estreito de Malacca, no Mar do Sul da China, faz com que o Congo seja um dos países centrais para a manutenção da indústria de ponta de eletrônicos, que a China mantém uma liderança no mundo em termos de produção. Agora, os minerais raros, tecnicamente considerados raros, eles estão mais divididos em várias partes do mundo. Então, o Scandium, por exemplo, que tem esse nome, por conta da palavra em latim da Escandinávia, ele é bastante utilizado na indústria aeronáutica. O Itrium, ele também é muito importante como um semicondutor de altas temperaturas. Então, esses são dois elementos raros no qual a China tem uma produção boa, mas ela também busca em várias partes do mundo aonde ela consegue obter esses minerais específicos numa corrida insana com os Estados Unidos e também com outros países europeus. O Lantanum, que é utilizado também para a produção de baterias, e o Praciodimium, que é utilizado na produção de lasers. Tudo isso abastece a indústria de inteligência artificial e a indústria de monitoramento e de computação quântica que a China vem avançando cada vez mais. O Prometium é utilizado como baterias nucleares e eles utilizam isso em várias das usinas nucleares e reatores nucleares, principalmente como uma forma de baratear parte dessa produção energética a partir da energia nuclear. E o Samarium, que também é utilizado em reatores nucleares, é algo de tremenda importância, não só para a China, mas também para vários outros países do mundo que contam com energia nuclear cada vez mais. Então, esses minerais raros, divididos em várias partes do mundo, eles fazem parte de um planejamento estratégico que a China vem fazendo desde 1985 sobre o mapeamento e a exploração de minerais raros. Em 1985, no Congresso do Partido, quando eles fizeram um planejamento nacional de minerais raros, eles visavam primordialmente a produção e a exploração desses minerais dentro da China, fazendo com que a China comprovasse o papel de ser a maior produtora do mundo de minerais raros por conta de uma estratégia que foi bem desenhada desde os anos 80. Após isso, esse plano, a cada cinco anos, ele é atualizado. E, obviamente, à medida que a demanda na China vem aumentando, eles vão expandindo por meio desse plano o monitoramento e observação de outras áreas no mundo que podem atender a essa demanda por esses minerais determinados. É importante levarmos em consideração que, à medida que essa disputa, principalmente na área tecnológica entre China e Estados Unidos, vai aumentando, e, obviamente, por se tratar de uma disputa tecnológica que precisa de insumos cada vez mais raros ou cada vez mais longe dos seus territórios, isso acaba envolvendo também e amarrando as disputas tecnológicas nas disputas comerciais. Os Estados Unidos, hoje, eles não têm uma arma na mão para poder impedir que a China tenha acesso a esses minérios em várias partes do mundo. E a China, ela também, ela não tem nenhuma outra forma de obter a não ser tentando trazer algum tipo de vantagem ou comprando empresas locais em vários países produtores que podem fazer essa mineração por eles. Agora, eles são extremamente dependentes da logística que eles mesmos vão desenvolvendo nesses países para poder alimentar a indústria. À medida que a indústria chinesa vai crescendo e ficando mais robusta, o consumo vai ser cada vez maior. E, à medida que o consumo vai ser cada vez maior, a oferta mundial, ela começa a diminuir, a não ser que existam grandes e enormes investimentos para descobrir outras minas pelo mundo. Esse é um potencial ponto de disputa no futuro entre os dois países. Independente disso, hoje, os Estados Unidos estudam algumas maneiras de se antecipar, de estimular as suas empresas por vantagens ou por tipos de incentivos que podem fazer com que essas empresas, elas avancem em determinados países e comprem as minas e participem de processos internos em vários países para que empresas americanas ou europeias controlem essas minas. Mas isso não é fácil. E para que isso ganhe uma magnitude, o governo americano precisaria fazer um plano nacional de minerais raros similar, um porte similar àquele que foi feito à China. Bom, vamos ficando por aqui. Deixe seus comentários sobre esse assunto, suas sugestões, e vamos falando mais, que tem muito pano para manga nesse assunto. E um grande abraço a todos. 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 E um grande abraço a todos.